Palavras, Som e Poder Palavras, Som e Poder Cante a música divina que a paz vai florescer Palavras, Som e Poder Palavras, Som e Poder A gente é como amor Espalhando a semente Original Luiz de Assis tacando fogo com o fogo Palavras, Som e Poder Palavras, Som e Poder Palavras, Som e Poder Cuida, chega, chama, assista, brida, caia, chale, cifra, sensível Palavras, Som e Poder Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Tchau, tchau, tchau E aí 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 I'm gonna be alright, yes, yes No bad vibe, no bad vibe Can come to the stone No bad vibe, no bad vibe Can come to the stone No, no, no Easy Things are gonna run up my way With faith in John Everything gonna be alright Listen now With faith in John Everything gonna be alright Faith, faith in John Thanks for sitting here Thanks for listening to John Come to the stone See you next time We'll see you next time Bye O que é isso? 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 O que é isso?